Beleza, galera? Eu sou o Bruno Barbosa e hoje, depois de muito tempo sumido, vocês sentiram a minha falta. Eu sei que sentiram a minha falta. Eu estou de volta com o meu querido... Hoje é o podcast familiar. Estou aqui com o Isaac, né? Como vai falar pra vocês? Oi, gente! Tudo bem? Aqui é o Isaac. Quando eu tenho outro vídeo do canal, mais um vídeo do podcast, inscreve no canal e ative o sininho. Já que eu assisto nos comentários, né, Bruno? É isso aí. Então é o seguinte, Isaac. Olha só. Então é o seguinte. É o seguinte. Você tem que falar, falar pra o pessoal poder te escutar, entendeu? Vamos lá. Posso começar com... Já posso, Isaac, começar com as minhas perguntas? Sim. Pode começar tudo o que você pode falar. Então vamos lá. A pergunta é a seguinte. Esses dias aí a gente teve uma reclamação de que tinha... Conta pro público. Tinha um garoto na escola te batendo. Que história é essa? Quem foi que te bateu na escola? Conta pra gente. Contar ou quê? Quem foi o garoto... Depois a gente pede pra deixar o like e pra se inscrever no canal. Quem foi o garoto que te bateu na escola? O... O... Oliver. Ah, beleza. Então a gente teve um problema com um garotinho que te bateu na escola. E o que que o seu pai falou pra você? Pra... Pra se defender e pra bater. Não, calma. Não. Falei pra você se defender. É isso? Se... Pra bater, ué. Ah, tá bom. Só que eu tô saindo. Tá, não. Tá legal. Tá engraçado. Aí, vamos lá. Vamos lá. Calma. Aí, você foi pra escola no dia seguinte. O que que você fez? Lutando pra bater. Ele mexeu com você ou você bateu nele à toa? Se... Se ele me bater, eu só falo assim. Se você me bater, eu te bater também. Tá, certo. Aí, eu falo... A batalha está pronta. Três, dois, dois, um, um, um. Aí, a gente brigando assim. Pum, pum, pum. Aí, você... Aí, você... Aí, você bateu na barriga dele. E quem mandou você bater na barriga dele? Você. Ó, tá rindo. Tô rindo, tá. Beleza. Mas, olha só. Entenda uma coisa. O pessoal tá assistindo, Isaac. Olha as coisas que você fala. Olha só. Você olha pra cá. A câmera tá focada em você, cara. Tá eu e você na telinha. As pessoas tão vendo a gente. Olha só. Então, que fique bem claro aqui. Não pode bater à toa, beleza? Tá bom? Responde. Ok. Tá, ok. Só pode bater. Você só pode se defender. Bater. Bater em alguém. Isso. É. Se alguém te bater, tá bom? Não pode ser à toa, tá bom? Tá legal? Tá ok, então. Então, é o seguinte. Tem mais alguma coisa que você queira contar pra galera que tem acontecido com você nesses dias? Então, pode contar. Fica à vontade. O que você quer contar pro pessoal? Que quando eu comeu muito. Comeu muito. Eu comi muito e eu vomitei. Ah, você... Você comeu muito e você vomitou, é isso? Tá. Só isso? Sim. Tá. E vamos lá. E agora o Isaac vai deixar pra vocês aí um recadinho pra galerinha. Pra poder... Não, deixa que ele fala, né? Vamos lá, Isaac. Fala pro pessoal o que o pessoal tem que fazer com esse vídeo aí. Tem que fazer o quê? Deixa o like. Isso aí. Deixa o like. E se inscrever no canal. Então, galera. Não se esqueçam. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Qual o nome do canal? E ative o sininho. E ative o sininho. O canal KoiCast. 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 É isso aí, beleza? Então, na escola não pode ter reclamação, beleza? Você fica falando isso aí pra escola. As pessoas vão achar que isso é normal. Olha pra câmera aqui, cara. As pessoas estão te vendo. Tá preocupado com o quê? Nada. Tá tudo bem? Tô. Então, pronto. Escre... Como é que é? Dá o like. Inscreva-se no canal. E ative o sininho. E ative as notificações. E ative as notificações. E qual o recado que você dá pra quem não se inscrever? Então, tá beleza? Vai ficar com dor de dentista. E quem não se inscrever vai ficar com dor de dente. É isso aí. Então, tá pronto. Aí vai dar dor de dente e vai do dentista. Então, beleza. Então, beleza. Então, é isso, galera. Se inscreve no canal. Ative o sininho. De novo. Ative o sininho de notificações. É isso aí. E aí, tchau. Fui. Quem deixar um comentário nesse vídeo, o Isaac vai responder. É isso? Sim. Beleza. Se vocês deixarem um milhão de likes e dez likes, vocês vão ser comentários. É isso aí. Beleza, galera. E aí, tchau. Então, pronto. Tchau, galera. Valeu. Fui. E aí, tchau. Obrigado.